Você já deve ter ouvido falar que juntando mil lacres de latinha dá pra trocar por uma cadeira de rodas. Muita gente bem intencionada junta esse tanto de lacre pra depois ouvir que isso é uma lenda urbana. Nada mais justo que no dia da mentira a gente provar que essa história pode ser verdade. E de um jeito bem mais fácil do que encher sua casa de lacres. E ainda mais rápido do que abrir uma lata. É só clicar em gostei aqui embaixo. A partir de hoje, 1º de abril, cada gostei nesse vídeo vale um lacre. Mil cliques valem uma cadeira de rodas para uma instituição beneficente. Avise seus amigos, chame sua família e conte pra todo mundo. Você tem até o dia 8 de abril. Quantas cadeiras de rodas a gente vai conseguir entregar?